Salve, salve, abriguinho, abriguinho, hoje eu tô aqui começando mais um videozinho pra vocês e como que vocês estão aí do outro lado da telinha, hã, hã, hã Seguinte rapaziada, hoje eu vou trazer uma gameplay depois de muito tempo, mano, de um jogo que eu sou apaixonado desde criança, mano Pra quem não sabe, eu amo Resident Evil 4, mano, toda a saga deles eu amo, mas o 4 foi tipo muito marcado pra mim, mano Porque era quando eu era novo, eu tinha lá meus 10 aninhos, eu via meu irmão jogando, mano, eu morria de medo de jogar E hoje vai ser a primeira vez que eu vou jogar, eu mesmo, eu vou tentar zerar o Resident Evil 4 numa série aqui do canal, vou ver se vocês gostam bastante Se o feedback de vocês forem bons com esses jogos, mano, eu vou tentar trazer sempre pra vocês um jogo de terror Mas esse Resident Evil 4 eu quero zerar, mano, porque tipo é uma meta pra mim poder zerar o jogo que eu tive tanto medo durante tanto tempo, tá ligado? E mano, eu comprei o jogo mais top, eu comprei o remasterizado, que é aquele, mano, com os gráficos mais da hora, tá ligado? Mais da hora mesmo Porque é um jogo, mano, da minha história, velho, é eu, tá ligado? Eu gostava demais desse jogo e eu quero zerar hoje com vocês me acompanhando E claro, sempre vendo o feedback de vocês, tá bom? Então, rapaziada, vamos começar sem enrolação e é nóis Galera, vamos começar aqui, ó, o novo jogo For, vamos ver como que nice it sai, mano, eu tô tentando jogar aqui no controle, vamos ver se já vai dar certo o nome de primeira, tá ligado? Ó, vamos ver Ah, eu não consigo ver a clipe, mano, não me desce, velho Vou baixar aqui um pouquinho o som do jogo Vamos, vamos passar aqui, ó, não quero ver a clipe, não Nossa senhora, esse gráfico, meu Deus Opa, tá funcionando Tá funcionando Como que eu atiro? Vamos Ó, tem uma pistolinha Fechou, só vamos Como que corre, né? X Ai, tinha um corvo Como que eu mato? Só vamos Mano Nossa, olha isso Papito do céu É, eu vou aqui por trás aqui, ó Que eu sei que tem uma caixa aqui Vamos bater nessa caixa X Foi É Mano Eu via meu irmão jogando isso aqui A gente jogava de madrugada, tá ligado? Era muito pica, mano Era sensacional, sério E os gráficos tá muito bonito Opa, tem barulho Vamos ver Aquela que eu te ensinei de leves Um forasteio Excuse me Excuse me Sir Sir Mano, a cara do Leon, mano Como que tá, tipo, perfeitinha, mano Tá muito bonita, velho Sério, tá muito bonita Sir Você conhece essa garota? Ele vai perguntar Com a cara do indivíduo Meu amigo Você conhece a menina dessa fotografia? Nossa, meteu um porra-luga já, mano Tipo, foi mal aí, guri Vixe Toma Sai Sai cachorro Agora é a hora Vamos que vamos Eu mandei parar Ai caramba, como que eu miro Se lascou Ó, os cara me deixou, mano Os cara me deixou, mano Vou pular cutscene Pula cutscene É, e It's not zumbi Isso não é um zumbi Eu vou ver sim Vamos que vamos Eu quero pegar a doze, mano Porque a doze, ela É destruidora Peguei munição Yes Vamos que vamos Vamos que eu pulo Foi Agora é a hora Ai caramba, mano Toma 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 Nossa senhora Toma na cara Opa Já tem uma ervinha aqui Aqui, ó Aqui, ó Morreu, meu amigo Nossa senhora Nossa pistolinha tá brava, filho Nossa pistolinha tá brava Eu tenho que arrumar os comandos depois, galera Tá meio estranho Calma aí Mata Mata Pega, pega, pega É Tem que tomar cuidado com cobra, mano Galera Agora é a melhor parte do jogo De todo momento Olha só a musiquinha Vou até aumentar aqui o som no meu, ó Nossa Olha essa música, mano Falta, até vou lá de chorar, mano Lembrando desse jogo Sério, de coração, mano Eu amo esse jogo, velho Nossa Que que Ó, tô ouvindo o barulho do lobo Vamos ver Vou matar aquele curvo ali, ó Toma Mata os dois Opa, errei Toma Matei os dois Aqui, ó Peguei um Peguei o outro Peguei uma granada Show de bola Cadê o lobo? Ó Eu atiro Eu atiro? Não, eu não sou louco Help me Vamos ajudar o lobinho Que mais na frente ele ajuda a gente Tá ligado? Simbora Vai lá, lobão Vai viver sua vida Deixa eu carregar aqui Viva lá, vida louca, lobo Ó Tem um babelzinho aqui, ó Ó, o que eu vou fazer Ó Toma Ó Ó Vamos fazer ele, vem aqui, ó Aqui, ó Vem aqui, ó Vem, 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 vem Morreu Caiu na própria armadilha Vamos Simbora, papi Aqui nós é com Cachorro ou louco, filho Vi muitas vezes Eu me amou jogando esse jogo aqui Então Eu ia ser mais ou menos Um macete Ai, caramba Que susto Cadê? Ali, ó Ó os caras ali, ó Ah, meu patrão Ai, meu Deus Que susto, mano Peguei Ok, ok Pegar também Peguei aqui, ó Munição Deixa eu ver como que você Nessa de munição Perfeito Tem munição Tem bastante munição até Na cabeça, na cabeça Morreu Toma Morreu Morreu Já foi dois pro saco Vai subir ninguém, irmão Vai subir ninguém Eu vou tentar fazer Ó os maluquinhos Ah, não dá pra tirar Deixa eu carregar aqui É Eu vou tentar fazer uma série bacana, mano Do Resident Evil 4 Porque é um jogo que eu gosto bastante Tá ligado? Ó Ops Ó o maluquinha tá ali, ó O mau elemento Eu vou dar um tiro em você, rapaz Ó, bem na cabeça Toma Toma Ó, peguei aqui, ó Ainda me deu munição Tem que, bro É Pronto Uma granadinha de leves, né, mano Simbora Vamos que vamos Eu acho que agora é a parte do cara da motosserra Já comecei os caras Não Seca de cima Seca de cima É, é agora, mano É a parte Look Ó os carinha, ó Agora é a Agora é a hora, rapaz Mano Que que eu faço, velho Ah H Só vamos Tem que vir onde que eu tenho que ir, ó Oi, gente, tudo bem? Corre, 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 corre Bécil Foi Vamos 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 para trás Mano Ó o cara do ponto de molimento Mano, vai começar o mó Cuidado Vai começar É o cara da motosserra, irmão Caraca, irmão Tô nervoso, irmão Tô nervoso Ó Tô gastando o boi aqui Ó, peguei Peguei Vamos lá para cima Pegar a duas Ai, trapei Aqui, ó Peguei aqui também Peguei aqui as pesetas Peguei Ai, meu Deus Tô com medo, mano Os caras da motosserra Tá virando, mano Foi Ó Ó o cara da motosserra Não, não, não Nossa, mano Que susto Mano Que susto Que susto Não, não, não Vira, vira, vira Vira Os comandos Tá totalmente diferente, galera Aqui, ó Fazer o seguinte É... Granada Toma Toma Eu vou matar O cara da motosserra Que eu tenho medo É... Aqui, ó Pega 12 Pega 12 Um tiro de 12 Um tiro de 12 aqui Um tiro de 12 aqui, ó Recarrega 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 Vem, vem todo mundo Vem todo mundo É... Eu vou tacar a granadinha aqui Só de leves Agora pega a pistola Foi, foi, foi É... Eu vou recarregar a 12 Recarrega 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 Vem, pegou, pegou Pegou Quem? Cadê? Cadê? Vou colocar a capsulinha, galera Pra, tipo, poder... Economizar a bala Vai, ó Jumps Morri, tu rir Cadê os malucos? Aqui, ó Não vai subir ninguém Não vai subir ninguém Ai, não ri Vai, toma 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 Aqui, ó Toma Toma na cabeça Ah Tava round Nossa Toma Toma Use Vou ter que usar É... Corre, corre, corre Mano, vou fazer isso aqui, ó Vem Nossa Arreca Faleceu Sobra Sobra, sobra, sobra Seu burro Jumps Eu vou pular aqui, ó Vou carregar minha muniçãozinha Mano, os caras é brabo, velho Recarrega Cadê os malucos? Vamo que eu quero matar todo mundo Cadê os malucos? Cadê os malucos? Não, 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 não Moleque, no último segundo, velho No último segundo No último segundo eu consegui escapar Foi Carrega, carrega, carrega Ai, meu Deus Ó Toma na cabeça Cabeça, cabeça Mano, tô Toma um chute na cabeça Morreu Opa Bateu, bateu Temos que ir Temos que ir Ai, esse tiro é um alívio É um alívio Ah, meu coraçãozinho Pelo menos eu matei o cara da motocerra rápido Tá ligado? Lord Sattler Lord Sattler Aí, agora Eu tenho a cidade pra vasculhar, mano Onde eles foram? Pro bingo? Resident Evil For Galera, conseguimos passar a primeira fase Tamo bem Aí, ó Agora tem o radinho aqui Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um pause aqui Vou fazer a limpa na cidade E já que eu volto Galera Peguei lá o que tinha que pegar na sala E já pulei pra próxima aqui E agora A gente vai fazer o safe Mas tem que passar aqui primeiro, ó Eu tenho que pegar aquilo ali, ó Tô ligado que eu tenho que quebrar essas coisas aqui Um forasteiro Um forasteiro Ó as galinhas Nossa Critical hit Ó que dó As galinhas Colta o ovo, mano Peguei o ovo Toma Toma Ah, não deu tempo Ai Fui carregar Toma Na cabeça Eu vou usar o ovo aqui Opa Direita Só a mão Olha o meu parceiro Toma 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 nas pernas Toma Chute na cabeça Pronto Estourei Vamos ver Eu achei que ainda tem Vou carregar aqui Cadê os malucos Cadê os malucos Cadê os malucos Vou pegar mais esse ovinho aqui, ó Peguei o ovo Tem vaca Tem tudo aqui, ó Cadê os malucos Aqui, ó Tem mais ovo Mano, eu pego tudo os ovos Parece que eu sou roubador de galinha Eu acho que tá lá em cima, mano Ó lá Opa Parece que eu roubou o cara, pô Pronto Critical hit Vou pegar mais um ovinho aqui E agora Eu vou pegar o que eu todo mundo queria, mano O nosso brilhante medalhão Vou Deu Bar Brinks Vou Deu bar aqui Senão perde valor Temos um Maravilhoso medalhão agora, ó Então vamos aqui Vamos salvar Yes Save Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Mano Eu quero muito que essa série de Resident Evil Dê muito certo Sério Eu gosto demais desse jogo E eu espero que vocês gostem também Então deixa o feedback de vocês, galera Compartilha o vídeo E se inscreve no canal Que isso ajuda demais Se, tipo, tá fazendo parte da sua história Eu jogar novamente E eu vou começar, tipo, mano Do zero Vou pegar tudo mesmo Zerar com vontade Então, rapaziada Vou ativar esse vídeo por aqui Se você gostou, não esquece Deixa muito seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Valeu, falou Fui